ORIGEM DO NOME ALF é uma abreviação de Alien Leaf Form, forma de vida alienígena criação. A série foi criada por Pau Fusco e Tom Patichetti Primeira Aparição. O primeiro episódio foi ao ar em 1986 Gordon Sun-Way. Esse é o verdadeiro nome do personagem principal, conhecido como ALF Puppetering. A ALF foi trazido à vida através de um boneco animatrônico manipulado por uma equipe de marionetistas voz de ALF. Pau Fusco, um dos criadores da série, também emprestou sua voz a ALF inspirado por E.T. A ALF foi, em parte, inspirado por A.T.